Quatro pessoas morreram após um helicóptero de táxi aéreo caírem em uma fábrica abandonada em São Paulo. E você vai ver também. Polícia faz operação contra integrantes de facção suspeita de organizar ataques no Rio Grande do Norte. O OCDE eleva a projeção de crescimento global em 2023 e 2024, mas reduz a do Brasil. Mais de 300 pessoas são detidas na França em protestos contra a reforma da Previdência. Festival de Gastronomia e Cultura do Mercado Municipal de São Paulo atrai turistas em busca de um bom prato. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Rio Grande do Norte chegou ao quarto dia consecutivo de ações criminosas nesta sexta-feira. 45 cidades já foram alvo de organizações criminosas. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, 14 motos utilizadas por agentes de trânsito foram incendiadas por volta das sete e meia da noite, no pátio da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana, em Natal. Já em São Gonçalo do Amarante, um incêndio atingiu um depósito de medicamentos da sede da prefeitura na madrugada desta sexta-feira. A prefeitura informou que o incêndio comprometeu o estoque de remédios, insumos e a estrutura do prédio. Ninguém foi preso até o momento. Três helicópteros, sendo um da Polícia Federal, um da Polícia Militar Cearense e outro da Polícia Militar Paraibana, também irão reforçar a ação da Força Nacional, que atua na localidade desde a quarta-feira. No município de São Vicente, um veículo do Conselho Tutelar, que estava guardado dentro da delegacia da cidade, foi incendiado. A rotina dos cidadãos do Estado continua comprometida e os ataques também prejudicaram o turismo local. Mas o que está acontecendo, mano, eu digo a você que nunca tinha visto na minha vida, mas só digo a você o seguinte, ei, é triste a gente sair para trabalhar, não pegar ônibus, não pegar nada e ficar numa situação dessa. É muito triste essa situação. Assim, inseguro eu não estou totalmente, mas se percebe que a situação está bem perigosa, né? Nós fomos para Natal passear e não conseguimos Uber para voltar, não estava conseguindo táxi, estava bem perigoso. Na manhã desta sexta-feira, uma operação organizada pelas Polícias Federal, Civil e Polícia Militar cumpriu 30 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Nízia Floresta. A ação visava desarticular uma organização criminosa que atuava com tráfico de drogas no litoral sul Potiguar. Até o momento, 93 suspeitos foram presos e 20 armas de fogo, 62 artefatos explosivos e 23 galões de gasolina foram apreendidos, de acordo com o balanço atualizado da Secretaria de Segurança Pública Potiguar. E a Polícia Federal cumpriu hoje a oitava fase da Operação Lesa Pátria, uma mega-operação com mais de 70 mandados judiciais contra os radicais que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O objetivo da oitava fase da Operação Lesa Pátria é identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os fatos de 8 de janeiro em Brasília. Na ocasião, os radicais invadiram a sede dos três poderes, causando um caos generalizado. Policiais federais cumprem 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva. No Distrito Federal e nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em São Paulo são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva. E em Minas Gerais são 9 de busca e apreensão e 8 de prisão. Os dois estados são os maiores focos dessa etapa da Lesa Pátria. Os participantes dos atos são suspeitos de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir à Polícia Federal acesso ao inquérito das joias. Na quarta-feira, o órgão já havia negado acesso ao material. Os advogados de Bolsonaro entenderam que ele tem sido tratado como investigado depois de declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino. A Polícia Federal apura informações sobre as joias valiosas que foram presentes da Arábia Saudita para uma comitiva brasileira. E olha só, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reviu para baixo as expectativas de crescimento para a economia brasileira em 2023 e 2024. Os dados foram divulgados hoje. A revisão ocorre graças à queda da inflação e à reabertura da China. No entanto, a entidade fez um alerta para o risco provocado pelas dificuldades de alguns bancos. A OCDE, que tem sede em Paris, projeta agora um crescimento da economia mundial de 2,6% este ano e de 2,9% para 2024. Em comparação com as projeções divulgadas em novembro, a Organização elevou em 4 décimos a previsão para este ano e em 2 décimos a de 2024. No ano passado, o crescimento mundial foi de 3,2%. A OCDE aumentou as previsões de crescimento em 2023 para a maioria das grandes economias do planeta, mas reduziu nos casos de Brasil, Argentina, Japão, Coreia do Sul e Turquia. Para o Brasil, a organização calcula um acréscimo de 1%, 2 décimos a menos do que em novembro. Já para a Argentina, a projeção é de 0,1%, 4 décimos a menos do que na previsão anterior. Em seu relatório, a OCDE destacou que os efeitos do ajuste da política monetária estão sendo sentidos em certos segmentos do setor bancário, em particular entre os bancos regionais dos Estados Unidos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão em alta nesta sexta-feira com investidores atentos a dados econômicos dos Estados Unidos. O mercado também continua a monitorar o noticiário referente ao setor bancário global e o avanço do novo arcabouço fiscal aqui no Brasil. A moeda norte-americana registrou alta de 0,59%, cotada a R$ 5,27 na venda. E a taxa de desemprego no país ficou em 8,4% no trimestre encerrado em janeiro e atinge 9 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O percentual significa estabilidade se comparado ao período anterior, entre agosto, setembro e outubro de 2022, que atingiu 8,3%. Desde 2015, é a menor taxa para o trimestre de novembro a janeiro. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve recuo de 2,9 pontos percentuais. O rendimento real habitual subiu 1,6% no período. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que monitora o desemprego em trimestres móveis. De acordo com a matéria da Agência Brasil, o contingente de desempregados no trimestre de novembro a janeiro somou 9 milhões de pessoas, valor que repete números do período terminado em outubro. No entanto, na comparação anual, apresentou menos 3 milhões de pessoas, quando havia 12 milhões nessa condição. E veja a seguir, mais de 300 pessoas são detidas na França em protestos contra a reforma da Previdência. E ainda, o Festival de Gastronomia e Cultura do Mercado Municipal de São Paulo atrai turistas em busca de um bom prato. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, hoje, aqui em São Paulo, a queda de um helicóptero na Zona Oeste deixou 4 ocupantes mortos. A aeronave retornava do Guarujá quando aconteceu o acidente. A nossa repórter Maria Clara Leite está ao vivo no local do acidente. Boa noite, Clara. O que teria provocado a queda do helicóptero? Olá, Juliana. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. A gente realmente está ao vivo aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, bem aqui na Rua James Holland, onde essa aeronave caiu aqui nessa empresa desativada que está bem atrás de mim. Por enquanto, não há informações do que teria provocado esse acidente. As investigações seguem por aqui. Eu vou passar algumas informações para vocês. A Polícia Técnico-Científica esteve por aqui e já retirou os corpos. Essas quatro vítimas desse acidente, piloto e três passageiros, já foram retirados daqui por volta das 5h30 da tarde, mas as investigações seguem, Juliana. Seguem com o CENIPA, Polícia Civil, os bombeiros ainda estão por aqui, alguns CET bloqueando aqui essa região. O advogado da empresa, Elimarte, Sérgio Gheger, esteve aqui mais cedo, deu uma coletiva de imprensa que ele disse que a empresa está prestando todo apoio às famílias das vítimas, que ainda não tiveram as identidades reveladas. Não há informações sobre isso ainda. O comandante Carlos Alberto de Camargo, do Corpo de Bombeiros, disse em coletiva de imprensa que o impacto foi muito violento, os corpos estavam muito machucados, poucas chances de sobrevivência. O helicóptero teria tentado um pouso de emergência e aí ele se chocou contra essa árvore que o nosso cinegrafista Giovanni Uzzelin vai mostrar para vocês. Essa árvore que já foi cortada, algumas partes dela, porque algumas partes desse helicóptero, inclusive, chegaram a ficar presas ali naquelas partes da árvore. Esse helicóptero, quando chegou aqui nessa região, chegou a cortar a copa dessa árvore e caiu dentro dessa empresa desativada. Já o comandante Cássio, que é o comandante geral da Polícia Militar, ele disse também aqui em coletiva que tinha um vigilante sentado aqui bem próximo, ele é uma testemunha, ele viu essa aeronave descendo para um possível pouso de emergência, mas caiu. Foi ele que ligou o 90, chamou a polícia, os bombeiros foram acionados e todos os outros órgãos competentes vieram para cá. A aeronave é um Robinson 44, ele pertence à JBN, locações e gerenciamento de aeronaves, segundo o registro aeronáutico da ANAC. Essa aeronave estava aí numa situação regular, era operada pela Elimarte, táxi aéreo de passageiros. Eu tenho aqui ao meu lado, Juliana, o Daniel Calazans, ele que é especialista em aviação e ele pode falar com a gente, então, quais seriam as possíveis causas desse acidente. Boa noite, Daniel. Boa noite. Estivemos aqui mais cedo e vimos algumas informações, dentre elas uma informação em que uma peça da aeronave teria caído a 500 metros do acidente. E aí a gente já começa a ter uma boa linha de investigação. Que peça é essa e que importância ela tinha no voo? Tudo indica, se isso se confirmar mesmo, que o acidente não começou aqui, apenas exauriu aqui. Se exauriu aqui, começou ali e com essa peça menos, qual teria sido a manobra do comandante para partir para um pouso de emergência ou até mesmo um pouso forçado para evitar um mal maior. E, infelizmente, não conseguiu. Nós vimos essa peça mais cedo, o nosso cinegrafista chegou a registrar essa peça e caiu logo ali na esquina, né, Calazans? Seria a cauda da aeronave? Provavelmente seria o que nós chamamos de rotor de cauda, que é aquela hélice que fica assim atrás do helicóptero. Se isso confirmar, nós teremos aí... É uma peça importantíssima para o voo que garante a manobrabilidade. Pelo outro, tendo perdido esta peça, ele teria partido para um pouso de emergência ou um pouso forçado. Seria possível um pouso de emergência assim, essa peça? Sim, dependendo das condições, como que aconteceu, sim. Mas o problema tem um outro problema, né? A aeronave estava muito próxima ao pouso, né? Estava muito baixa. Então, o piloto teria tido pouco espaço para prover aí, preparar um pouso forçado de emergência com menos, né, com menos consequências. Será que propositalmente ele veio a essa empresa desativada ou acidentalmente caiu aqui? Acidentalmente. Eu já operei aqui como piloto, nessa área aqui. É muito difícil você, nessa área, escolher uma área de pouso para minimizar as consequências. Então, eu tenho para mim que ele não teve muitas opções, não. Ele veio para cá acidentalmente. Até agora há pouco, Calas Anos, a gente via aqui, esses homens aqui da polícia, do CNIPA, recolhendo ainda algumas peças dessa aeronave. Os trabalhos continuam aqui ao longo da noite? Sim, ele recolheu aqui a hélice principal, uma delas, né? E todos os escombros ali estão ali, dentro, e a que nós chamamos de ação inicial. Então, o CNIPA, o órgão que vai fazer a investigação, está fazendo a ação inicial, vendo as peças, ângulos de impacto, tudo que ele possa. Agora é um momento muito importante, recolher essas provas para iniciar uma investigação. É feita tipo uma montagem aí com essas peças que sobram, é isso? Na realidade, hoje, provavelmente, eles não vão fazer essa montagem, vão fazer um estudo. O ângulo de impacto, como que a nave caiu, como que se deu essa queda. E aí sim, nos dias posteriores, às vezes até aqui ou em outro local, eles vão fazer esse montão quebra-cabeça, né? E aí sim, tentar descobrir as causas do acidente. Mas quanto tempo leva esse tipo de investigação? Antigamente falava-se, né, em 90 dias, hoje não tem mais esse prazo. Então, vai depender da complexidade do acidente. Talvez um ano, um e meio, mas não dá para fixar nenhum prazo, não. É isso, Juliana. Tem alguma dúvida aqui para o nosso especialista? Não, tranquilo, Maria Clara. Já esclareceu todas as dúvidas. Infelizmente, foi um trágico acidente, né? Mais um trágico acidente aqui em São Paulo. E muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para vocês. E mais informações a respeito desse acidente daqui a pouco no Jornal das 22. E olha só, nos destaques internacionais, milhares de trabalhadores franceses saíram às ruas para protestar contra a reforma da Previdência. O presidente Emmanuel Macron fez uma manobra para aprovar a reforma sem o aval do parlamento e provocou a ira da população. Mais de 300 manifestantes foram presos. Estradas fechadas, refinarias paralisadas, escolas bloqueadas, toneladas de lixo acumuladas em Paris. A batalha contra a impopular reforma da Previdência continua na França, com uma multiplicação dos protestos depois da polêmica adoção da proposta. Milhares de trabalhadores aos gritos bloquearam o Anel Viário de Paris, uma das autoestradas mais movimentadas da Europa. Os sindicatos já convocaram uma nova greve geral para a semana que vem. Os partidos de direita e esquerda articulam uma moção de censura contra o governo que já deve ser votada no fim de semana. E se for aprovada o governo da primeira-ministra Elizabeth Bournet, Caille Macron monta um novo gabinete. Foi ela quem anunciou ontem no parlamento que o governo estava acionando uma medida constitucional para aprovar a reforma da Previdência. O dispositivo foi usado apenas 100 vezes nos últimos 60 anos por presidentes de diferentes partidos. Os políticos da oposição protestaram contra a decisão com vaias e gritos. Dois em cada três franceses são contrários à reforma, que busca aumentar até 2030 a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos e elevar para 43 anos a contribuição obrigatória para obter a aposentadoria integral. E de volta ao Brasil, olha só que bacana. A segunda edição do Festival de Gastronomia e Cultura do Mercado Municipal de São Paulo já começou. Japão, Portugal e Espanha são apenas alguns dos países contemplados no evento. Acompanhe. Se o Mercadão Municipal de São Paulo já atrai milhares de pessoas todos os dias pela variedade de frutas, especiarias e outras delícias, com o Festival de Gastronomia e Cultura, ele fica ainda mais irresistível. Até o final de 2023, especialidades de 20 países serão expostas aqui. A ideia foi trazer um pouco mais da cultura desses países para dentro do Mercadão, para todo mundo conhecer. Esse festival vai ser todos os anos. A gente está querendo colocar ele, inclusive, dentro do circuito cultural e turístico da cidade e vamos repetir ele todos os anos. E esse intercâmbio pelo mundo, sem precisar sair de São Paulo, começa pelo Japão. Um roteiro cultural que vai muito além do paladar. E já dá para perceber aqui pelo kimono, que está disponível para a locação dos visitantes. Uma viagem a ser explorada com os cinco sentidos. Apresentações musicais, de artes marciais, desfiles. Tudo isso passará pelo palco do evento japonês até o dia 19 de março, para depois dar espaço a outras nações que fazem parte do festival. E as curiosidades chamam muita atenção, como essa envolvendo os kimonos. É o tamanho da manga. As solteiras usam manga longas. Essa é uma manga curta, que normalmente é para o dia a dia ou para as mulheres casadas. É o meu caso. É o seu caso. Da vestimenta, seguimos para o carro-chefe do festival, a culinária. E aqui tem de tudo. Hot roll, temaki, tempurá, ceviche e os doces típicos do país. Além de tudo isso, no andar superior do Mercadão, ainda há uma experiência gastronômica diferenciada, com o cardápio da renomada chefe, Cristiane Sampei. Para quem gosta de conhecer diferentes culturas, o Festival Gastronômico do Mercadão de São Paulo está imperdível. A entrada é gratuita. Minha senhora, estê kudasai. Venham todos, venham aqui para o nosso evento, venham nos prestigiar. Que passeio gostoso, hein? Deu água na boca. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Até mais.